Boa tarde pessoal, hoje iremos falar sobre arte bizantina. Seu centro de difusão foi Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, e teve seu apogeu no reinado de Justinian. A arte bizantina teve como grande destaque a construção de igrejas devido ao caráter teocrático do Império Bizantino. Ela foi dividida em três períodos, Primeira Idade do Ouro, Segunda Idade do Ouro e Última Renascença. Na Primeira Idade do Ouro, que foi do século V ao século VI, estabeleceu-se os grandes princípios da arte bizantina, com igrejas com planta centrada, cobertas com cúpula. Este é o modelo de Santa Sofia, que foi edificada no ano de 532, com uma cúpula de 31 metros de diâmetro. Outras grandes igrejas, construídas em Constantinopla, que é a Catedral de Santa Irene, e a igreja de São Sérgio e São Bá. Segunda Idade do Ouro, que vai do século IX ao século XIII. Ele foi caracterizado por pequenas igrejas de mosteiros de planta em cruz grega, cobertas com cúpulas assentes em tambores. Como exemplo, temos a igreja de São Marcos, em Veneza, e a igreja de São Lucas. A Última Renascença, que foi do século XIV ao século XV. O Império Bizantino foi restaurado pelos imperadores paleólogos, e se deu o primeiro contato entre o Império e o Ocidente, representado na Quarta Cruzada. Na arquitetura, não houveram grandes inovações, mas foram construídas igrejas com três ábsides, que são plantas em forma de trigo. Na pintura, temos três técnicas diferentes. Afrescos, ícone e miniatura. Estes são alguns exemplos de afrescos da arte bizantina. Como mosaico, temos pequenos cubos de pasta de vidro coloridos por óxidos metálicos. Os mosaicos dourados e prateados eram cobertos com uma fina película de ouro ou prata. Os mosaicos eram fixados na parede ou teto por cimento. Como eram para ser vistos a grande distância, os mosaicos normalmente não apresentam nuances ou matizes. Suas cores são muito intensas, e a iluminação deve ser levada em conta. Fim. Tchau, pessoal! Fim. Tchau!